E vocês são um homem que fica pelado de tênis Teste de fidelidade do Tik Tok É a fidelidade do boi da minha seguidora Que está preso Só pode ser sacanagem Uma coisa dessa Pelo amor de Deus Não, só pode ser brincadeira Não, é zoação Eu preciso testar meu marido Ele está preso E é difícil de lidar, cara como assim difícil de lidar Ele está preso O cara está literalmente preso Seria difícil de lidar preso, mas já é solto Eu não posso sair de casa porque ele não deixa Ele está preso Faço tudo que posso, levo comida, roupa, toalha Tudo que ele precisa E mesmo assim ele me trata que nem lixo Se você puder fazer, me avisa que eu te passo o número dele Agora ela vai falar Oi gatinho É que ontem eu fui fazer uma visita E eu te vi assim Lá na cela número 3 E eu te achei tão lindão Aí eu consegui assim seu número com o guardinha Ela me pediu para eu mandar foto na primeira mão Oi Thiago Ai, ela vai meter o louco Ela vai meter o louco Entendi, entendi Ela vai falar que ela mandou para o número errado Oi Thiago Aqui é a foto dos meus olhos que você pediu São reais Se esse cara é esperto ele vai falar assim Não, mas não era esse olho que eu queria ver não Era outro olho Oi, não é o Thiago É o Juninho Nossa, que vergonha Me desculpa Vou trocar meu nome para Thiago Para receber mais foto sua Olha lá Tudo tem um estereótipo O cara está preso Aí ele tem que ficar usando emotizinho de óculos Pá E aí gatinha Você é linda Princesa da Disney Ela está querendo dizer que o cara não sabe escrever princesa E o Disney escreveu certo Pô gente É uma brincadeira isso aqui É você nessa foto de perfil, né? Te achei um gato Sim, sou eu Obrigado Você é perfeita Eu nem te perguntei, né? Você é solteiro? É, não Então é que eu estou preso Eu não Eu estou É Preso Você quer vir aqui fazer visita? Comigo, visitante Te falar que tenho minha fiel Caralho Que brincadeira de uma orgulha Mas Me manda mais foto sua De corpo todo Ai, Letícia Me manda um áudio pelada Você namora E mesmo assim Quer ver Mais fotos minhas Ah, nasceu um Tipo assim Ou os homens são os mais burros Que existem no universo Ou isso aqui é a maior mentira Que eu já vi na minha vida Ela não é nada Olha lá Todos eles odeiam a esposa Ai, ela não é nada Ela é o chão que você pisa Ô, Letícia Você é a maior lindona Que existe no universo Né? Minha esposa é um cocô Toda cheia de hemorroida Minha esposa é um cocô, Letícia Todos eles odeiam a esposa Ela não é nada Só está me fortalecendo Enquanto eu estou precisando Tá bom então, né? Vamos se conhecer melhor então Vamos sair pra jantar Ela está gastando onda do cara É, então Essa parte que eu não contei, né? É que eu estou preso Te falar que eu estou preso Princesa Mas já estou na rua de novo aí Aí nós pode sair E te leva pra comer um lanche O cara está preso, né? O cara está preso, né? Teoricamente, assim Supondo que é verdade O cara está preso E ele está traindo a esposa dele Antes de até poder sair, tá ligado? O cara está... O WhatsApp traindo a esposa Aqui nós é tratado que nem cachorro A EFL traiu a esposa pra mim É, ele está preso Ele está preso em casa Assistindo Live da Riviana Não é possível Pô Ele vai falar Eu vou te processar, hein? Eu estou no meu primeiro período de direito E eu vou ser juiz Eu vou te prender Porra, vai se fuder Tá de sacanagem Eu te vi no Tribunal de Justiça Caralho Ô, ô, filha Quem chega falando essa merda? Te vi no Tribunal de Justiça Porra, vai se fuder E o número dele adivinhou, né? Adivinhou Vou começar a estágio lá Por isso fiquei de olho Eu já ia ficar com medo de uma pessoa assim Porra, a mina descobriu meu celular Porque ela me viu no Tribunal de Justiça Tá brincando? Ah, gente Boa tarde, Letícia Bem-vinda ao TJSP Não, não É brincadeira É uma honra receber esses elogios Ainda mais vindo de uma mulher como você É encantadora Ah, ainda tem todo o estereótipo, tá ligado? Porque ele é estante de direito Então o cara tem que flertar igual um louco Ainda mais vindo de uma mulher como você É encantadora Ah, para com isso Quem estuda de direito não fala Porra, gostosinha, hein, filha Não, né? Ah, tá de sacanagem Encantadora é o meu pinto Honra é saber que eu vou te ver sempre Tenho atração em homem de terno e gravado Eu tenho tesão em homem que fica pelado de terno e gravado Caralho, ela bota lá Ai, gente, o Silvio Santos tá tão gostoso hoje Chega assim, chega assim Tá quentinho Olha o Silvio Santos, todo de terno e gravado Hum, eu sou bonito Mas não é pra tanto Desculpa a pergunta Mas se você namora, não quer arranjar problema logo de cara Ah lá, os caras são tudo inocentes, pô Namoro, mas minha namorada nem chega aos seus pés Caralho, Letícia Porra, porra Tu é a porra mais lindona que já pisou no planeta Os caras trocam três mensagens com ela E eles já odeiam a namorada deles, tá ligado? A namorada deles já é, tipo assim, cara a pior merda do mundo Ah, gente Pô, pelo amor de Deus, tá ligado? Como eu disse, né? E eu sou a rodela do p*** do perigo Ela não se cuida mais, tá gordinha Prefiro você Quem nunca, né? Quem nunca começou a conversar com uma pessoa desconhecida Que encontrou ele no Tribunal de Justiça de São Paulo E na quarta conversa já começou a falar mal pra caralho da namorada É, minha namorada tá com hemorroida Toda vez agora que a gente vai fazer sexo, fica pingando sangue do p*** dela Ai, já não aguenta mais ela Eu aposto que você não tem hemorroida E você acha que tem algum problema a gente sair pra tomar um café no intervalo? Assim, ela nem fica sabendo mesmo Nunca pergunte Ou a uma mulher, a sua idade, a um homem, o seu salário E a Letícia, como ela consegue o número dos caras? Porque assim, ah, é a pessoa que vai fazer o teste que manda o número pra ela Mas os caras não questionam? Tipo, ah, legal, tu me viu lá no Tribunal de Justiça E tu pegou meu celular de onde? Tava escrito aqui? Ah, ninguém questiona, né? Ninguém tá nem aí Like pra parte 2 Like pra parte 2 do caralho Letícia, tu ainda vem pedir like pra parte 2? Eu sou otária mesmo, né? Convite é aceito É uma boa Fica só entre nós Eu nem quero ver a parte 2 disso Eu nem quero ver a parte 2 disso Devem ter feito gozofone, p*** 10 conversos, o cara já tá detonando a namorada Deve estar tendo sexo virtual na próxima parte Não, não, não quero ver não Eu tô fora da parte 2 De uma mulher que namora 5 anos Oi! É a Maura, né? Você é promoter da festa? Né? Oi, tudo bom? Sou sim Tô preguiça de ler já Você tá querendo reservar algo? É, eu tô querendo reservar, assim, um negocinho Então, eu tive sexta passada lá e te achei muito bonita E resolvi te chamar Por favor, Laura, responde agora Ah lá, tudo errado É aqui que começa o erro Sério? Sério, tu não sabe nem quem é Fala, f*** isso, filhona Vai procurar o que fazer Ah, fi, não tô lembrando de você Ah, então eu tô lembrando Mas você é uma bonequinha, né? Queria ter te visto Caralho, Laura Assim, se você é a gatona que ela tá falando Eu não sei Mas que você é crinjola Você é uma bonequinha? Tem gente que faz sexo falando essas coisas aqui? Existe isso? Tem gente que realmente consegue, porra Né? Chupar um d*** Escrevendo Você é uma bonequinha? Obrigada, minha vida Você é perfeita De verdade O Rio de Janeiro é amaldiçoado É sempre aqui Essas coisas horrorosas É sempre por aqui Eu sou de Floripa Mas todo mês estou aqui Por conta da família e tal É, mas a pessoa que falou bonequinha É do Rio Que legal Desculpa Floripa é linda Ah lá, já que eu fico com os assuntos Que ninguém quer saber Ai, nossa Que legal Floripa é linda Caramba, né? Mas o Rio de Janeiro é lindão É, lindão A gente pode se conhecer um pouquinho melhor Que ótimo Mas você é solteira? Não faz perguntar Eu tenho um rolinho Sem nada sério e tal É sempre a mesma história, né? Todo mundo que namora é a mesma história Ai, não É que assim Eu era casada até ontem Você acredita que a gente assinou o papel do divórcio hoje? Nada que vai impedir a gente de se conhecer Não quero problema Sabe, tá vendo? Gente, cara Não tem sentido A pessoa te chama Elas trocaram o quê? Dez mensagens? Dez mensagens Já tá marcando de chupa Que isso, rapaziada? Mas existe gente burra assim no mundo? Pô, cara A pessoa namora Ela troca dez mensagens com outra pessoa E já tá fazendo sexo É só um rolinho mesmo? É só um rolinho mesmo? Sim, cara Ela não é nada demais E... Porra, que esculacho, né? Já é uma desgraçada do caralho Trair Ainda mandam Ela não é nada demais? Porra, vai se foder, filha Ah, Laura Laura Pô, Laura Vai se foder, hein? Sabe como é esses rolinhos que a gente tem por aí, né? Não, não sei Não, não Eu não sei Ah, e acaba assim? Sabe, é isso que me irrita Nesses bagulhos de teste de fidelidade Nunca acaba Com a pessoa marcando um encontro E a chifruda lá Gritando, berrando Quebrando bar Quebrando cadeira Sempre acaba do nada Eu vou começar a fazer umas bagulho desse também Botar no TikTok assim Um minutinho, né? Que é o tempo de monetização Um minuto Aí eu vou lá e boto assim o... Eu conversando com o Breno Fazendo teste de fidelidade Caralho, ganhei dinheiro pra caralho, porra Nunca tem a continuação Você tá banida Então vamos falar sobre isso Álcool, maconha, segredo, mentira Com a mel É sexo e um ego tão sério Se escolhe o passado O dia é um futuro de ouro Estampado Cê não acha tão fiel Você tá vendo? E como você tá?